Oi, eu sou a Raquel, sejam bem-vindos ao meu canal. E pessoal, antes de começar o vídeo, eu quero deixar um recado muito rapidinho pra vocês, porque tá rolando um sorteio aqui no canal no mês de dezembro, no qual você vai poder ganhar o Nintendinho. Sim, eu tô sorteando um console da Nintendo, junto com a Infinity Games, que é a loja parceira aqui do canal. E se você gostou e quer participar, é super simples. Termina de assistir esse vídeo, que tá muito legal, por sinal, e depois vai aqui embaixo, na descrição desse vídeo, que eu deixei o link pra você depois ir pra lá e ver o vídeo no qual eu falo e explico como vai funcionar esse sorteio. É super fácil, só assistir o vídeo e começar a participar. Então é isso, meus amores, eu espero que vocês gostem desse vídeo que vocês vão assistir agora. Eu vou ficando por aqui, um beijinho e tchau, tchau! E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.